Olá pessoal, como é que estão vocês? Espero que estejam todos muito bem. Aqui é o professor Gustavo falando e hoje nós vamos retomar então com as nossas aulas de história. E hoje nós vamos falar sobre a República Velha ou Primeira República. O que foi a República Velha ou Primeira República? Ela é o período que vai ali da proclamação da República em 1889 até 1930, quando a gente tem o golpe de Estado do Getúlio Vargas. Ok? Então, esse período é conhecido como República Velha e é ele que nós vamos estudar hoje. Vamos lá então? Vamos lá. Então, a República Velha, que eu acabei de explicar para vocês, ela vai de 1889 até 1930 e ela teve todos estes presidentes que estão aí nessa lista para vocês darem uma olhada. Nós não vamos falar sobre todos eles hoje mesmo porque não dá tempo. Mas nós já falamos um pouco aqui sobre o Deodoro da Fosseca e sobre o Floriano Peixoto, que participaram ali da proclamação da República, foram os primeiros presidentes do Brasil e que ambos eram militares. E por isso, esse primeiro período foi conhecido como República da Espada. Eles eram militares. Ok? Vamos lá então. Uma das principais características desse período chamado República Velha foi a chamada Política do Café com Leite. Por que Política do Café com Leite? Porque nesse período, dois estados, eles se alternaram para escolher o presidente da República. Esses estados eram São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era um grande produtor de café, tá certo? Era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais era o maior produtor de leite. Ok? Então, por isso, o acordo entre esses dois estados para escolher o presidente ficou conhecido como Política do Café com Leite. Não quer dizer que o presidente nascia necessariamente em São Paulo e Minas Gerais. Mas ele era escolhido pelos políticos de São Paulo e Minas Gerais. Então, isso ficou conhecido como Política do Café com Leite. Tá certo? Ela vai ocasionar uma série de disparidades regionais e de insatisfações políticas. Tá bom? Disparidades regionais porque a região de São Paulo estava a receber mais investimentos, mais dinheiro do governo federal. Pois ali é que estava escolhendo os presidentes. E também insatisfações porque outras regiões não conseguiam eleger o seu candidato. Tá bem? Por causa do acordo entre São Paulo e Minas. Outra característica da República Velha é o chamado coronelismo. O que é o coronelismo? O coronelismo é a política local controlada pelos coronéis. Os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, grandes proprietários de gado, tá certo? E também possuidores do poder de fogo, de armas. Eles controlavam a política regionalmente, ali nas suas localizações, nos seus municípios, nos seus estados. E por controlar essa política, eles acabavam escolhendo quem é que ia ser eleito. Tá bom? Eles controlavam essa política como? Por meio de duas coisas. Ou por meio da força. Você votava um candidato que o coronel indicava. Ou então ele ia exercer uma força contra você. Ele poderia ameaçar a sua família, matar alguém da sua família. Ou então por meio de benesses. Então ele oferecia um emprego, oferecia comida, oferecia terra para você poder trabalhar. Então ele oferecia coisas em troca do seu voto. Tá certo? Então isso ficou conhecido como coronelismo. Tá bem? Porque durante esse período também ocorreu o chamado voto de cabristo. Tá certo? O que é que era o voto de cabristo? Porque como vocês estão vendo aí nessa ilustração, onde você tem um político, né? Que é o senhor coronel, levando o eleitor para votar. E o eleitor, ele é um burro, né? Ele está sendo ali, sendo levado pelo cabristo ali para votar. Por quê? Por que voto de cabristo? Porque você só podia votar no candidato que o coronel indicava. Se você votasse em outra pessoa, algo de muito ruim podia acontecer com você. Tá bem? Lembrando que nessa época, durante a República Velha, o voto não era secreto, não. O voto era aberto. Você chegava na frente de todo mundo e dizia, estou votando em, vamos supor, fulani. Estou votando em fulani. E todo mundo via em quem você estava votando. Então, se você não votasse em quem o coronel mandou, ele poderia mandar fazer algo muito ruim com você. Ok, pessoal? Estão acompanhando? Vamos para a atividade? Vamos lá, então. Atividade. Quais são os dois estados brasileiros que prevaleceram na política das oligarquias? Respondo aí no caderno de vocês. Quais foram os dois estados brasileiros que prevaleceram na política das oligarquias? Quais foram os dois estados aí que fizeram aquele acordo para escolher o presidente? Ok, pessoal? Respondam. Foi muito bom estar com vocês hoje. Fiquem com Deus e um abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.